Obrigado. Eu sei, conheço bem. Sabe o que aconteceu uma vez? Falar em coexistir. Olha só. Tinha um amigo nosso que estava com AIDS, e a gente resolveu, para ajudá-lo financeiramente, ao invés de fazer doações, festinhas, tudo escamoteando o que estava em jogo, a gente resolveu fazer um debate sobre AIDS. Aí chamamos a Maria Rita Kell, o Jean Claude, tinha saído o livro dele, uma doença, e fizemos lá no CEDES, se eu não me engano, não tenho certeza se foi no CEDES, acho que sim, auditório, cheio de gente, e cada um pagaria um tanto, e aí seria uma ajuda financeira para o rapaz que estava precisando. E eu estava como mediador, e eu estava entusiasmado com o livro do Jean Claude, que eu tinha lido. Achei um livro estupendamente cruel, e que começava mais ou menos com a frase que era uma foda irresistível. Achei genial esse começo. E aí eu fiz uma pequena apresentação ali, introduzindo, apresentando, e falei, então, este é um dos romances mais francos que eu já vi na vida. E o Jean Claude agradeceu e disse que de franqueza ali não tinha nada, que tudo era fabricado, que eu não tinha entendido nada, que tinha um narrador que tinha sido inventado. E o Jean Claude é um livro genial. Ele me derrubou na hora, mas foi lindo, porque depois ele falou do livro da sua maneira. Mas é assim de não preservar a harmonia suposta entre uma mesa em que está todo mundo ali por uma causa comum. que mais que... Esse trecho que você leu, que é a abertura do livro, foi bastante polêmico. Primeiro me pediram para tirar a palavra foda, porque todo livro tem um vocabulário castiço. Só nesse início que tem essa pedra ali, mas tudo o resto, não é? E que isso destoava o livro e prejudicava o estilo. Não é? Bom, cada um com a sua opinião, não é? Vamos ser tolerantes. A palavra fica. Mas houve uma outra coisa bem interessante. Eu, durante um tempo, no Conselho Federal de Cultura, eu frequentava Antio Cândido. Antônio escreveu fragmentos do baile. Antio Calado. Eu me dava muito bem com Antio Calado no Conselho. Toda vez a gente conversava bastante, etc. Depois houve um afastamento, ele começou a ficar mal, estava doente, etc. E aí, de repente, ele escreveu um artigo muito violento contra mim, por conta do parágrafo que você leu e tinha elogiado. e me acusou de pós-elitismo, me acusou de levar as pessoas a se contaminarem, que era uma atitude sádica à minha, imoral e tudo, não é? E aí eu não entendi muito bem. Nunca mais falei contra Antio Cândido. Mas, pouco tempo depois, quando eu digo pouco tempo depois, talvez dias ou poucas semanas, ele faleceu. E ele estava já muito doente. E sabia, certamente, que ele ia morrer. E acho que ele não reagiu à palavra foda. Acho que ele reagiu à doença como euforia. À doença como renascimento. a positividade da doença. E que esse traço moralista que ele colocou, e que ele sabia muito bem que não era eu, porque a gente se via, se conversava lá no Ministério da Educação, nos Conselhos, e sempre tivemos uma conversa muito boa. mas eu acho que ele foi atingido no momento em que a sua morte se aproximava, e certamente ele já sabia, etc. É um livro que as pessoas, em geral, dizem que é bastante euforizante esse livro. Não é um livro depressivo. É um livro que eu indiquei para muitíssima gente, não só alunos que estavam trabalhando, alunos da Psicologia Clínica, que estavam trabalhando com casos mais difíceis, mas gente que estava em estados, assim, limites. E tinha uma menina, uma, chamava, acho que Talita, que teve uma leucemia, assim, gravíssima por muitos anos, e fez um trabalho conosco. E eu indiquei, e ela trabalhou muito em cima desse livro, porque, de fato, conseguiu colocá-la numa perspectiva diferente sobre a doença. E nesse livro tem uma passagem, que eu nunca esqueço, que eu adoro também, que você, depois de receber lá o diagnóstico, você tem uma entrevista com a psicóloga, e a psicóloga tenta te dizer alguma coisa, e você pergunta, mas o que afinal você está querendo dizer? Ela tenta te dizer que você, a partir de hoje, tudo mudou, né? Porque você, então, quando for sair para a rua, você tem que saber e presumir que pode chover, então você tem que levar o guarda-chuva. E você tem que sempre andar com o guarda-chuva. Ou seja, ficar temeroso e ficar calculando o tempo, o teu corpo, enfim. E que você, então, a partir daí, decidiu que você ia sair sempre sem guarda-chuva. Sem guarda-chuva. E acho tão bonito, tão, assim, provocativo também. E, de fato, acho que muita gente conseguiu pensar de outro jeito. Porque não é, você fala euforizante. Sim, sim. Porque tem uma espécie de vitalidade netiana, em que você diz, não vou ficar com pena de mim mesmo e diminuir minha vida, porque os médicos disseram, porque o prognóstico é esse, porque os outros já estão me assassinando, antes mesmo de ver qual é a minha capacidade de revirar essa situação. Então, eu gosto muito desse... Mas, enfim, não é a franqueza, mas eu acho que é um fio, assim, da... Ah, também toda uma relação com essa espécie de comiseração psi, né? Que é terrível. Isso, essa questão, o Paulo Franci já tinha levantado, porque ele fez um programa no Manhattan Connection com três livros. Livros que tratam de artes de autores doentes. E dois americanos e eu. E ele diz, nos três livros que ele pegou, que tinham sido publicados mais ou menos naquele mesmo período, que os outros eram vítimas, se colocavam como vítimas. E que eu não fazia isso, porque, em geral, nessa literatura, eu era bastante excepcional, porque em nenhum momento eu aparecia como vítima, me colocava como vítima, não é? E aí várias coisas me apareceram, assim, por exemplo, o que é uma sociedade. A palavra sociedade, ela é uma palavra engraçada, não é? Porque se hoje a gente pensa em sociedade, você pensa em sociedade praticamente a nível nacional, não é? Uma sociedade brasileira, uma sociedade argentina, francesa, etc. Mas, até onde vai a minha cultura etimológica, a sociedade, em realidade, é uma parte. Ela não é genérica, ela não é um todo. Então, se você pega essa palavra no fim do século XVIII, ela significa diferenciação e não o conjunto. Então, são uma associação, essa sociedade, de pessoas que se diferenciam do conjunto da população em função dos seus interesses, não é? Então, você pode ter uma sociedade agrícola, você pode ter uma sociedade filarmônica, etc. Mas sempre a sociedade é algo que se diferencia, não é? Até o século XIX aparecer, Durkheim, não sei mais quem, etc. E a palavra, e com a formação das nações, a consolidação das nações, a palavra se expande e passa a ser genérico. E, atualmente, acontece uma coisa de que eu, pessoalmente, eu gosto muito, em português, mas também em francês, é que há dois regimes da palavra sociedade atualmente. Quer dizer, se você disser a palavra sociedade brasileira, todo mundo entende, tem um sentido, ninguém vai estranhar, etc. Mas, então, isso é o novo regime da palavra, no sentido genérico, no sentido que se apoia nas nações, na construção das nações. Mas você tem também a sociedade de cultura artística, que pertence ao regime do século XVIII, que é uma sociedade de pessoas que se juntam em função dos seus interesses comuns e que se diferenciam devido a esses interesses do conjunto. a gente poderia dizer o seguinte, que a sociedade de cultura artística ela se diferencia da sociedade. Só que, no século XVIII, isso significava mais produzir música do que propriamente ouvir, enquanto uma sociedade de cultura artística, hoje, principalmente, de ouvintes. Mas essa palavra é interessante, a sua instabilidade é interessante. Agora, com uma certa dissolução que começa a haver das nações, pela formação dos grandes blocos, talvez essa palavra também tenha um futuro incerto. O que ela vai significar daqui a 10, 15 anos, certamente, que a expressão sociedade francesa, italiana, sociedade brasileira, talvez seja um pouco obsoleto. Bom, isso é uma coisa que eu tinha pensado. Uma outra coisa é que conviver em sociedade encaminha os bem-pensantes para a ideia de tolerância. Vamos conviver. Você tem as suas particularidades, eu tenho as minhas, não é? Eu vou aceitar as suas, assim, por benevolência, não é? E você vai aceitar tolerar as minhas também e não vamos brigar com a coisa nenhuma, não é? Eu sou uma pessoa que, curiosamente, não gosta de tolerância. Realmente, Pasolini também, não gostava de tolerância, não é? E a minha visão, não só agora, por causa do golpe e tudo isso, não é? Mas de uma sociedade que, em realidade, é um campo de batalha, não é? Quer seja dentro da sua casa, quer seja a nível mais amplo dos grupos sociais e das classes, etc., não é? De forma que conviver, talvez, não seja desejável. Nesse sentido de placidez, você entende? Nesse sentido de não agressão, não é? E conviver, talvez, elimine a ideia de choque, de conflito, de enfrentamento. E por que que eu vou conviver com você, estar de acordo com você, se você é meu inimigo? Entende? Que tolerância e que vontade tenho eu de viver com o Temer, com o Alexandre de Moraes? Quero antes que eles sejam decorados. Então, não tem nenhuma tolerância. Nesse momento em que a sociedade brasileira está bastante dividida, esse aciramento, essa radicalização que a gente está vivendo mais ou menos de um ano para cá, em que muita gente diz, não, vamos respeitar a opinião do outro. Eu não vou respeitar a opinião do outro. Eu estou contra. Entende? Eu vou militar contra. Até onde eu vou? Não assassinei ninguém até agora. Mas não imaginário não está excluído, não. Eu... Eu... Eu endosso a sua maneira. Porque talvez o que tem mais de horrendo na palavra sociedade é o que ela escamoteia, né? Quer dizer, que ilusão de conjunto que ela passa quando, no fundo, é guerra pura. Eu acho que estou todo meio de acordo. São vários tipos de guerra. Quer dizer, tem uma guerra socioeconômica, obviamente, e aí é violência, opressão, é genocídio, é tudo. Mas tem uma colisão de maneiras de viver, formas de vida. Não estou falando nenhuma trivialidade, mas modos de viver que não... Assim... Que colidem frontalmente. E essa colisão, às vezes, aparece, mas, muitas vezes, ela é escamoteada por um discurso da mídia, por um moralismo, não sei o quê. Quer dizer, eu acho que quem viu isso, assim, para mim mais fortemente foi o Nietzsche, quando pensou e criticou tão acidamente essa gregariedade. Que é, para eles, o social é o gregário, é a ideia de gregariedade, de consenso, de rebanho. E onde, de fato, as diferenças mais agudas ficam diluídas. E eu acho que isso é uma moral, nem sei se é uma moral contemporânea, mas é uma espécie de aplastamento cuja violência é maior até do que as outras violências que poderiam aí ficar. Estão embutidas. Então, acho que essa palavra devia ser banida. Sociedade. Porque o que a gente tem são, assim, miríades de movimentos, de maneiras, de gestos, de vozes. Mas é uma pluralidade que não faz orquestra. Pois é. Mais ou menos a ideia de sociedade, interessante o que você diz, porque a ideia de sociedade, ela, talvez eu diga uma besteira, não é? Mas ela é mais ou menos contemporânea da afirmação da sinfonia e da orquestra sinfônica. Entende? Então, na orquestra sinfônica de quem foi excluída ou excluído o piano, a não ser sinfonia para piano, não é? Mas, nas suas diferenças totais, não é? Tem que se unir, colaborar entre si para a unidade final, não é? Que são a sinfonia nos seus diversos movimentos, não é? Eu trabalhei na Universidade de Brasília com um professor alemão que escreveu um livro sobre isto, da orquestra sinfônica, como o ideal da boguesia. Você entende? Porque na batuta do regente, harmoniza todas as diferenças, você entende? O boi com violino, não é? Com os metais, você entende? De repente tudo funciona, não é? Quando acaba o violino, entra o metal, aí acaba, volta o violino, não é? E essa ideia de sociedade, eu acho que é mais ou menos nesse mesmo momento, segunda metade do século XIX, que eles se afirmam. Posso estar, sim, cometendo talvez algum anaconismo, mas há uma semelhança. Você citou essa ideia, essa ideia realmente existe. Esse professor cujo nome que faleceu, cujo nome esqueci, esse alemão, regente alemão, que pensava assim, é uma ideia básica dele, você entende? A estrutura burguesa e a orquestra sinfônica como expressão musical de um idealismo burguês. Porque essa unidade, ela não existe, não é? Agora tem uma outra coisa, uma outra palavra que você usou, que é a palavra consenso. Eu tenho trabalhado um pouco, enfim, tempos passados, um pouco essa palavra na área do documentário. Esse documentário, no documentário brasileiro, né? Esse documentário que se preocupa muito com a pobreza, com a pobreza no campo, a pobreza na rua, os catadores de rua, os sem-tetos, etc. Eu disse para vários documentaristas que esses discursos provocavam consenso. No sentido de que todo mundo vai dizer que isso não deveria existir, mas de jeito nenhum... Tenha piedade nossa. É, é uma vergonha, etc. E que o fato de provocar o consenso gerava um pensamento conservador. E que eles, aparentemente, com seus temas que seriam de denúncia, né? Na realidade, essa denúncia era a expressão do seu pensamento conservador. Isso na redemocratização. Porque, evidentemente, se você mostrava um pobre de rua, etc., durante a ditadura nos anos 70, como foi feito, muitos filhos foram proibidos, etc. Mas na redemocratização, você fala de um mendigo, cara. E, inclusive, tem um sociólogo da USP, não lembro o nome, que, num artigo bastante crítico, diz que se você for catador ou morador de rua, não sei, ou você já foi entrevistado, ou você será entrevistado, ou você está sendo entrevistado. Que o próprio é o pensamento conservador. E o consenso, que é justamente essa harmonia em que todo mundo se entende, que todo mundo concorda com tudo, é o pensamento conservador. No festival do Minutos, eu brincava dizendo que eu conhecia, através dos vídeos, chegavam todos os mendigos do Brasil. Foi isso aí, né? Magê, eu tenho uma provocação para você. Para mim, não para ele. É, para ele também, mas para você, porque a gente já teve essa discussão. Você fala igual. E você fala se colocando... Agora? É, se colocando de uma maneira muito assertiva do lado que você está. Você não sabe do lado do que eu estou, mas, enfim, tudo bem. Não, tudo bem. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. É que eu acho que a situação, pelo menos para mim... Porque você fala em golpe, eu falo assim, primeiro quem deu o golpe, o primeiro golpe que a gente levou foi do governo Lula, no estômago, no esôfago, em todas as partes baixas do corpo. Quando ele fez o governo de Aliança, o pior que existe. E, enfim, sem falar todos os outros cartões que são um golpe super forte no que é a noção de esquerda. E, então, assim, para mim, a grande dificuldade que eu tenho posicionado aqui, é justamente porque eu acho que eu não sei se tem lado. Os lados apresentados não são... É, tá. Eu tenho uma visão um pouco diferente da sua, nós já sabemos, não é? O governo Lula fez uma proposta de democratização pelo consumo e pelo crédito e sabíamos que isso ia estourar e não fez uma democratização pela produção. Isso é a diferença com Mangabeira Unger, que larga o governo, no fundo, por causa dessa proposta erónea que ia estourar, entende? Então, tem o esgotamento do próprio modelo. Isso não tem dúvida. No entanto, essas questões, a nível internacional, podem ser questões até secundárias. Quer dizer, a Dilma não tem tanta importância, nem Lula, nem nada, não é? O que importa? O que importa é que o Michel Temer disse ontem que compete ao Estado, à saúde, à segurança, e à educação, ok? A Petrobras está fora disto. Então, o golpe vem das petrolíferas, entende? É o grande capital e as petrolíferas que estão dando o golpe. Sendo que essa questão de corrupção não tem a menor importância. Ela simplesmente é uma arma usada politicamente, não é? E que há um certo nível em que as pessoas se prestam a certos papéis. Mas o que acontece, o Senado já votou, a não prioridade, quer dizer, tem que passar pela Câmara, mas a não exclusividade da pressão para a Petrobras. E a Total, a Exxon, a Ervon, a BP, todos estão em cima, estão chegando com as suas plataformas, não é? Então, isso que é uma das questões essenciais, são as privatizações que não vão começar pela Petrobras, porque o Fernando Henrique já tentou, mas politicamente não havia essa viabilidade, a gente não sabe por onde ele vai começar. Talvez os Correios, uma coisa assim, você entende? Mas essa é a perspectiva, quer dizer, a chegada de um capital expropriativo, é isso o problema, você entende? Então, o golpe é este, e sim, é um golpe. A direita está sempre ereta, vamos dizer assim. Nós, do nosso lado, é quem tem uma certa dificuldade de cada vez mais elaborar um discurso para pensar uma outra coisa que isso, não é? Isso não, isso não. E pensar outra coisa do que isso, o quê? Não sei. Um discurso, só um discurso. O que há é que a chegada do PT ao poder certamente esvaziou as organizações de esquerda, entendeu? Acabou. Essa questão colocada recentemente pelo Haddad, que precisa realmente ser modificado, que é a ideia de um partido de esquerda hegemônico, em função de um campo progressista. Falou isto, não é? Não, eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente dizia antes. porque uma sociedade, então, um partido, uma doutrina, um discurso que representaria, supostamente, essa tal da sociedade, isso tudo é o que está indo para o brejo. Quer dizer, é isso que está entrando em colapso. A direita saiu do armário, quer dizer, sem pudor nenhum. É, faz um ano de ideia. Eles saíram completamente, assim, da maneira mais explícita, assumindo todo o seu ideário machista, homofóbico, evangélico. Tudo de pior que tem no Brasil veio à tona agora, sem pudor nenhum, sem filtro algum. Então, assim, o que eu acho que, por um lado, é doloroso assistir esse quadro hoje em dia, realmente, essa aliança que houve, estou falando de trivialidade, mas, enfim, é o que me vem. Mas essa aliança que houve da mídia com o sistema jurídico, com todas as alianças, esse consenso que se criou, é um consenso de ressentimento, é um consenso de ódio, é um consenso de... eu acho que é o projeto de exterminar de vez o PT, uma certa... um certo modo, assim, uma raça. Tem que exterminar a raça petista. Agora, é óbvio que isso é horrendo. Por outro lado, eu acho que é o momento que talvez a gente pudesse, assim, aproveitar esse colapso para dar uma... fazer uma reviravolta e repensar o que é... o que é não mais pensar em termos de sociedade, de totalidade, de partido, de doutrina, e poder pluralizar isso tudo e, aí, é como que inventar outras formas de pensar o político. e são formas, talvez, muito inabituais e que não vem dessa tradição que a gente costuma chamar de esquerda, talvez seja mais anarquista, talvez seja mais... Digamos, aí tem menos a ver com, assim, o ideário de convivência, esse... uma espécie de ideal... Porque se você pensa ontem, o que que... a confiança, a convivência, a união nacional, a salvação nacional, não é? Não. Eu acho que, de mais, qualquer general Petain teria dito isso, exatamente isso, ou Hitler ou Mussolini. O que eu acho é que a gente deveria conseguir exercer um tipo de dissidência radical, cuja forma eu ignoro totalmente, porque são maneiras a serem inventadas... Dissidências... Você ignora totalmente. Não, eu não conheço a forma de dissidência... Sim. Só que aí... São dissidências a serem inventadas, modos de praticar uma espécie de êxodo... Pois é. Êxodo, inclusive, desse sistema de representação e outras coisas mais que estão... Mas diga... A restrição que eu faria ao seu pensamento é o seguinte... Eu concordo plenamente com ele. Só que ele tem um caráter genérico. Você entende? E estamos numa situação concreta. Então, qual é... Por exemplo, quando se diz... Não, não tem mais partido de esquerda hegemônico, etc. Inclusive, é desejável que não haja mais em função de um campo progressista, etc. Você entende? Agora, na prática de hoje, sexta-feira, 13... Como isso se verifica? Nós fazemos o quê? Você tem que dizer... Terça-feira... Perguntei... Quinta-feira de manhã, ou seja, ontem... Vamos fazer o quê? Quando, no dia 31 de março de 64, primeiro de abril... A nossa situação era totalmente diferente. Entende? Nós ficámos... Eu estava trabalhando na última hora, naquela época... Ficámos até meia-noite, uma hora, não sei exatamente, no jornal... E aí, em um momento, a redação disse... O golpe foi dado... É irreversível... Vocês vão todos embora e não ponham mais os pés no jornal. Entende? Aconteceu isso na Cinemateca. Me pediram para não botar mais os pés na Cinemateca. Mas a gente começou a organizar uma rede em torno do Arena... A partir do Arena... Naquela região da Consolação... Naquela região da Praça da República... A Praça Rusa... A gente recebia algumas informações... E fazia passar, assim... Numa espécie de cadeia, etc. Evidentemente, isso não deu em nada. Eu durei dois dias... Nem isto, não é? A polícia começou a me procurar... E aí me disse que eu tinha que cair fora... E cair fora, não é? Só que havia... Um inimigo claramente identificável... E... Diante desse inimigo... Conseguimos, com o mínimo de organização... Vamos dizer que a organização não era muito grande... Mas assim mesmo... Conseguimos, com o mínimo de organização... Ter uma atividade que deu... Alguns... Dias... Não muitos... Goiânia foi para a Bolívia... Bom... O Raul já não tem isto... Tem o golpe... E você vai para o restaurante... Almoçar... Jean-Claude... É isso... Digamos... A... A normalização... Imediata... É o que mais... Horroriza... Porque... Sofreu-se um... Um golpe no sentido... Assim... Mais violento da palavra... E é como se nada tivesse acontecido... Eu acho que essa conjunção... É a que imobiliza... O próprio... A capacidade de reagir... Mas... Assim... Do circuito... De pessoas... Que... São... Aliados... E sensíveis... E politicamente... Isso é aquilo... É óbvio... Que está todo mundo... É... Numa espécie de... Absoluta indignação... A gente vai lançar um livro... Chamar... Não sei se vocês já ouviram falar do livro chamado... A Nos Amis... Não, quem vai lançar? É um... Tem um comitê invisível... Na França... Que é um grupo assim... Meio radical... Escreveram um livro... Chamado... A Nos Amis... E... É... A gente... Traduziu esse livro... Eu faço parte de uma editora... Chamada... E a gente vai lançar esse livro... E vai dar o subtítulo... É... Uma espécie de manual... Manual de insurreição... Esse livro... Então... O título... É... Crise... E... Insurreição... Porque a metade do livro... É uma análise... Sobre como hoje... Se governa... Através da produção... De uma crise... Se fabrica uma crise... Para poder... Por a mão... Em tudo... E a segunda metade... É sobre... Táticas... De insurreição... Contemporâneas... Que... Estão sendo... Por assim dizer... É... Experimentadas... Pipocando por toda parte... E ali... Está reunido... Não é um manual... Assim... Revarista... Outra coisa... E a gente vai fazer um lançamento... Aqui na Biblioteca Municipal... Dia 4 de junho... Vamos fazer um evento... Chamado... Insurreição... Aliás... Quero te convidar para falar... Se você tomar... Se você tomar... Está em Porto Alegre... No dia 4... Quem sabe... Você vai no dia 4... Ou volta ao dia 3... Quem sabe... Você pode... A gente pode aproveitar... Eu vou te mandar... Eu vou te mandar... Eu vou te mandar... Porque... Quem sabe... A gente aproveita... Alguns minutos daqui... Ou... Em outro contexto... Você fala... E deixa gravado lá... Porque... Eu pedi para o Laimert... O Laimert... Que também não vai poder estar... Ele tem uma fala longa... Sobre essa espécie de... Essa... Ele fez uma barredura... Sobre os enunciados... Nesse período todo... Como é que eles vão... Multiplicando... Matrizes... Fascistas... De consenso... Isso sim... Totalitarismo... Na linguar... E a gente quer projetar isso... Mas isso é uma das 500 coisas... Que a gente quer fazer... E chamar... Os secundaristas... Que são... Quase que a vanguarda... Nacional... Que estão... Experimentando coisas... Há muitos meses... Com uma autonomia... Uma coragem... Uma soberania... Táticas próprias... Fazendo um parênteses... A... Secundarista... Não é a UBES... Não... 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 Mas é uma briga férias... É... Entre os mais... Existializados... É... Não... Existializados... E... Enfim... Eu estou só contando isso... Porque eu estou com essa pergunta... O que fazer... É... E hoje a gente fechou lá com o Ricardo... Fazer esse evento ali... Na biblioteca... Dentro... Fora... Em volta... Chamar... Todo tipo de... De minorias... Populações... Vozes... Tudo... Tudo que... Esse discurso hegemônico... Sequestrou nos últimos meses... Né... Porque... Bom... Em continuidade... Enfim... Ou em contraposição... Mais em contraposição... O que você estava dizendo... Por exemplo... Sobre... Esse... Evento do dia 4... Insurreição... Etc... Evidentemente... Eu... Apoio... Totalmente... Isso... Não tem... Não tem como... Também como apoio... Ideias do tipo... Esperemos que... As medidas... Do... Do Temer... Sejam... Sejam... Absolutamente insuportáveis... Para a sociedade... Entende? No sentido de provocar uma reação... Etc... Mas tem uma coisa... Esse... Esse... Esse golpe... Ele veio muito lentamente... Quer dizer... Era previsível... Que isso ia acontecer... Nos últimos meses... Não... Não... Houve assim... Uma... E no entanto... Não houve nenhuma organização... Entende? Nenhum movimento... Que... Por exemplo... Tivesse... Conseguido organizar uma greve geral... Para hoje... Paralizar os transportes... Entende? Ou... Por estados... Ou por cidades... Entendendo? Então... Você vê que a CUT está atrelada ao governo... Que... Que... Os... O movimento... Do... Do... Sem terra... Tem uma ação... Muito local... Não... Não... Como essa... Que você está propondo... Acho ótimo... Não tem como... Essa reflexão... De intelectuais... Esses propósitos... Etc... Você entende? Agora... Nós não fomos capazes... De ir... Além de uma marcha... Ana Paulista... Entende? Então... Eu vivo isso... Não é só o golpe... Mas também... A ausência... De uma relação... Minimamente... Organizada... Entende? Se você... Se você... Se você... Pergunte... Bom... A ideia de liderança... Não existe mais... Não tem... Não tem... Lula... Jean-Claude... O que eu falei... É... Uma pequena reflexão... Obviamente... Sem nenhuma consequência... Para o destino do Brasil... É... Mas... É uma... E eu acho... Que nada disso é incompatível... Com... Outros modos... Não... De articulação... De organização... E tudo tem que se somar... É... O que não pode... O que eu acho... Que... Digamos... Se esgotou... É... Esse... Monopólio... De um certo modelo... De discurso... Organização... É... Ideologia... E... Que toma o procênio... Todo... E tampa inteiramente... A nossa imaginação política... E... Eu acho que é isso... Que está... Precisa ser destampado... E destampado... Destampar a imaginação política... É uma coisa... É um desafio... Que não... Não se faz por decreto... E... De tantas mil ações... Múltiplas... E... 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 De outra ordem... Ações... E também... Gestos... E também... Bombardeios... Semióticos... E tudo quanto é... Em todos os... Os... Níveis... É... O que eu acho... É que... Assim... Algo do consenso... Sendo de esquerda... Ou de direita... Que... 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 Nos bloqueia... Entendeu? Sim... Ok... É mais... Mais por aí... E aí... É... É... Claro que... É... 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 Como se somam... É... Uma pluralidade... Mas não é somar... Para fazer orquestra... É... 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 num certo modelo um pouco unitário, e precisaria repensá-la num outro modelo que é de outra ordem, que não é unitário, mas que não é tampouco da desagregação, é outra coisa, uma terceira maneira que eu não sei. Mesmo em 2013, que teve momentos muito fortes, muito fortes, imprevisíveis, imponderáveis, que os governos todos ficaram joelhos, temerosos, ali aconteceu alguma coisa, com todas as apropriações que pode ter havido depois, mas aconteceu alguma coisa forte. Só que o maior erro da Dilma, entre tantos, ou do governo, foi não ter conseguido ouvir que estava ali sendo enunciado, de maneira vaga, ou complexa, ou confusa, mas ninguém conseguiu. Eu acho que se atropelou em 2013, absolutamente, e nem sei, eu nem sei se a candidatura à direita, a volta da direita, não é uma espécie de reação ao que em 2013 disse que não foi. Ao que em 2013 acabou não sendo. Acabou não sendo, mas quase foi. Mas como não foi? O que é ser? Olha... Deixa eu falar um pouquinho. Eu queria falar, porque, no meu entender, o que eles fizeram que foi... Primeiro tinha uma coisa que era dirigida, mas não era. Uma coisa muito bonita, assim, forte, mais do que bonita, que era assim, pegar o dejeto que é a escola pública e falar, isso é nosso. Nós vamos ocupar, nós vamos cuidar, nós vamos cozinhar. Nas ocupações? Nas ocupações. Mas não é em 2013? Sim, é depois. Eu estou dizendo que é uma... Está falando do secundarista. O secundarista. Eu acho que esse convento foi muito mais, sei lá que termo vou usar, mas muito mais assertivo e maluco ao mesmo tempo do que... Deixa eu terminar. Em 2017? É, em 2015, né? Ano passado. Comissão continuou. Porque pegaram uma coisa, todo mundo conseguiu ganhar um dejeto, dizendo, isso é nosso. Vamos cuidar, isso é nosso. Mudando uma série de parâmetros. Eu fui lá, com muita gente, oferecer. Diz assim, olha, está aqui DVD do Festival do Minuto, dos meus filmes, vocês vendem coisas. Só dinheiro, não. Uma série de parâmetros que eles estabeleceram. Agora, o Alckmin tinha várias dificuldades de fazer reunião, porque chamava, não ia ninguém. Não tem líder, ninguém pode representar a gente. Então, tem uma série de detalhes que eu acho, assim, muito singulares de uma possibilidade de, usando o nosso termo aí, convivência, ou de uma outra convivência. De uma insurgência. De uma insurgência. Eles estão lá e ocupam a Assembleia. Quer dizer, tem uma série de gestos aí que são, eu acho que, um exemplo. Só que, depois de ocuparem a Assembleia, no jornal, se diz que eles ocuparam a Alespe. Depois de ocupar a Alespe, eles desocuparam. E houve um acordo com o presidente, não sei de que partido, de que ele pensaria com carinho no problema deles. Ele ia até fazer uma comissão. É o presidente, que é o suspeito maior da máfia da Mereza. Então, uma questão que se coloca é que, realmente, há, digamos, esse estovo fora de uma organização tradicional, etc. Só que, essas porções enérgicas que emergem, não estão conseguindo se sustentar. Então, por exemplo, um bom, em 2003, voltando a um, eu acho, um ato simbólico que todo mundo conhece, que são os dois discursos de Jabor. Que é, vocês conhecem os dois discursos de Jabor? Não, não. Isso foi feito um vídeo na Argentina, em Buenos Aires, com os dois discursos de Jabor. É sensacional. Por quê? No dia, no dia, não vou exatamente dizer que é o dia, mas, enfim, na primeira noite em que tem as manifestações de junho, Jabor fala em vândalos. Não é? E ataca, enfim, o anarquismo, sei lá o que, sei lá o que. Uma semana depois, ele fala que o povo está na rua. O que aconteceu nessa semana? A Globo recuperou. Eles conseguiram colocar a corrupção no meio da temática e passou a ser um movimento contra a corrupção. A partir desse momento, quem estava na rua não eram mais os vândalos, os responsáveis, etc., eram o povo. Então, a questão que, a meu ver, se coloca é que, por isso que eu te questiono tanto sobre essas formas genéricas, você entende, quer dizer, na prática, na prática cotidiana, ou seja, da rua, da assembleia, das pessoas, das organizações, o que a gente tem visto é que há uma recuperação. Não, há sempre, já, mas tem. Não há sempre. Não tem sempre uma recuperação. Não tem sempre uma recuperação. Desde 68, eu escrevi esse texto, o Tighevara morreu, que quando Tighevara vira Boche, não é? Que já tem sempre uma recuperação. Agora, o Black Block, ninguém está conseguindo recuperar. Não, o que eu falo de recuperação tem do lado contrário. A recuperação do lado contrário. Agora, o que tem, eu acho que é uma passagem de experiência. Esses moleques secundaristas se inspiraram muito na turma do Chile, que, por sua vez, vão influenciar outros movimentos sociais, como esse exemplo. Veja uma coisa interessante. O que está fazendo o Itaú Cultural? Um dos programas do Itaú Cultural atualmente. Aliás, é bom saber também que o novo presidente do Banco Central é o dono do Itaú, do Banco Itaú. O Itaú Cultural, ele tem um dos programas, são as ocupações. Houve a ocupação de pessoas, atualmente a ocupação... Houve a ocupação dos artistas. Hã? Dos artistas, né? Houve, não me lembro, uma escritora, sei lá, que escritora, etc. Ora, de onde vem essa palavra? Há quanto tempo se usa a ocupação para exposição? Há quanto tempo se usa a ocupação para a ocupação para a ocupação para a ocupação para a ocupação. Eu estou presente lá nos vídeos, sabe? Porque foi uma mal marcada data, eu estava viajando, eu não fui. Mas uma coisa que eu teria gostado de dizer, a primeira pessoa a ironizar a palavra ocupação teria sido o person, que tinha uma nítida percepção de como tudo virava broche na época em que nós vivíamos. O poder de recuperação do sistema é uma coisa realmente poderosa. De forma que, às vezes, essas explosões enérgicas, de energia, etc., me parecem vitais, viscerais, mas um pouco fadadas à recuperação. Ou você está sendo pessimista, ou você está sendo negativista? Jean-Claude, é óbvio que com esse panorama, que é óbvio que é uma constatação, não é um niilismo, é uma constatação objetiva. Mas, do que eu tenho cruzado, pessoas, micromovimentos, grupos, situações, embora você possa dizer que isso vai dar em nada, tem algo ali que contagia, que prolifera, que é da ordem de uma resistência vital, biopolítica, positiva, que se articula, que faz quantidade psicopolítica, cujo desfecho é sempre, assim, tem uma certa incerteza. Quanto que aquilo é capaz de contaminar, de, digamos, furar o veneno ambiente, de abrir. Então, eu sou, claro, que uma coisa é pensar sempre em termos do desfecho, no que vai dar. Se essa é a pergunta que prepondera, aí a gente pode fechar a boutique, porque nunca, não tenho certeza de nada. Mas, se você vai fazer a conta da mercearia, quanto deu, é muito difícil pensar esses movimentos. Mas, eu sou, será que eu sou, assim, um pouco mais deleuziano, que o Deleuze dizia uma coisa, que o futuro das revoluções é sempre amargo, o futuro das revoluções. E, o Deleuze dizia, é mais interessante pensar o futuro das revoluções, é pensar o devir revolucionário das pessoas. Eu acho que isso não é le grand dimanche, mas é outra coisa. Então, tem uma certa espécie de imanência e do presente aí, que eu acho que pode ser um foco interessante, ao invés de pensar o cálculo do desfecho que já nos... Essas escolas, você chega nos alunos e diz, não vai dar em nada. Eu fui numa reunião com os alunos, lá na Fernão Dias Paz. Estava lá na Chaui, falando sobre ética e tal. Eu estou lá, eu vejo os meninos, é impressionante. Por quê? Porque, com a garra toda, com a história que eles têm, isso aqui, e eles dizem, nós sabemos que o Estado não quer que nós estudemos. A gente sabe disso. Não deu recurso, não. A gente não pode entrar na biblioteca. Não pode entrar na biblioteca. A gente não pode jogar bola no pátio. A gente não pode entrar com boné na escola. Isso é feito para não dar certo. Nós somos descartáveis, porque quem merece estudar são os das escolas que vão para a elite lá. A gente não aceita. Agora, se você disser, ó, o futuro, imagina, dá, tem que apostar nisso, porque essa é a energia vital que está ali afirmando alguma coisa radicalmente. Esse bicho é nosso, mas isso vai transformar em outra coisa. Não, e mudaram a geografia. Você vai na parte, lembra, é proibido ter aula agora nas carteiras, na horizontal e vertical. É só roda. Isso é mudança de comportamento, não é? É, com certeza. Você coloca um outro tipo de poder. Você questiona na cara com o círculo a questão do professor ter o poder. Eles mudaram, agora é proibido. Aulas até as morrinhas, enfim. Ah, é? O professor tem que ficar... Tem que ficar em tudo. Tem que ficar no círculo. Não, não tem mais. Ah, fica... Fica no círculo. Ah, junto. Não, assim, no círculo, não no meio do círculo. Mas veja uma coisa. Vamos pro extremo oposto. O que vai ser mais estimulante para a ação? A lei de Alagoas? Ou isso? A lei de Alagoas é uma lei muito importante. A desideologização das escolas, sem que os professores não podem mais fazer pronunciamentos, comentários, que os pais dos alunos considerem como políticos. Projetos semelhantes estão em discussão em 11 estados e 17 municípios. É de se esperar, além da inviabilidade total, porque qualquer coisa que você diga, boa tarde, não é? Já é. Já é? Uma sedução, uma insinuação. E as reações que isso pode provocar, certamente, são importantes. Eu espero que provoque reações, não é? Quer dizer, já tem professores, dizem... Não é? Você não acha que medidas desse tipo, essa é a ideia, eu espero que Temer tome medidas insuportáveis. Você entende? Porque, no sentido disso, proporcionar uma reação e nessa reação, outras formas de organização ou de movimentação. Exatamente. Portanto, tão importante quanto seria a lei de Alagoas. Está certo, está certo. Jean-Claude, você tem toda razão. Que é um grau de explicitação que eles estão atingindo, de escancaramento desse conservadorismo que fatalmente isso vai ser vivido como intolerável. E eu acho que a única, talvez, o nosso grande aliado, hoje, é a vivência do intolerável. Portanto, é a direita. Portanto, é a direita. É. Mas a direita explicitada. A direita explicitada. Explicitada enquanto direita. Porque enquanto todo o movimento for de escamoteamento, a gente vai ficar sem língua, sem expressão, para dar conta desse insuportável, desse intolerável. Então, eu concordaria com o Foucault, é preciso tornar as epidermis mais suscetíveis, para que qualquer mínimo, por exemplo, que isso que não tem uma mulher nesse ministério, que seja vivido por 100 milhões de pessoas como uma aberração. ou como foi ver a votação na Câmara. Por exemplo. Foi incrível. Tocou todo mundo. Tocou todo mundo. Tocou. Intolerável. Acabou? Acabou. Acabou. Acabou.